Eu vou revelar mobs de Minecraft capturados na vida real. E esses são ser mobs e suas versões assustadoras. Vamos lá começar, porque tem bastante mob aqui. E tem um mob bem diferenciado, que nem existe no Minecraft, tá aqui atrás de mim. Vai ser bem legal, então vamos escolher já o primeiro mob pra gente revelar na sua versão assustadora e realista. Vamos lá então escolher o nosso primeiro mob, e eu acho que vai ser Ser Sapo Aqui. Então é só a gente apertar o botão e vai começar a girar essa roleta. E aí quando a roleta parar, o item que cair eu tenho que coletar. Vamos lá, tá parando e... 10 carvões. Tá bom, a gente vai ter que pegar 10 carvões pra desbloquear o sapo da vida real. Vou aproveitar que a gente já tá perto da vila, e já vou começar a pegar um pouco de madeira, pra gente fazer as ferramentas pra ir minerar. Primeiro eu vou fazer uma picareta de madeira, e depois eu vou pegar um pouco de pedra. E agora sim eu posso fazer as nossas ferramentas de pedra. Eu vou aproveitar e pegar um pouco de feno, pra eu já fazer vários põezinhos e não sentir fome. Deu pra fazer bastante pão. Agora bora lá minerar. Vou precisar pegar 10 carvõezinhos, não vai ser difícil, carvão é bem fácil de achar, eu acho. Ah, tem carvão ali. Já vamos começar a pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e falta só 1. E tem 2 ali. E 10. Pronto, pegamos todos os 10 carvãozinhos. Agora é só a gente voltar lá nos mobs e desbloquear o nosso primeiro mob assustador da vida real. Que vai ser esse sapo aqui. Será que um sapo pode ser tão assustador assim? Vamos descobrir. Então é só a gente jogar todos os carvões aqui embaixo. Bora lá, bora lá. Será que desbloqueou? Eita, é um cara no banheiro. Ih, esse banheiro tá meio assustador. Tem alguém batendo na porta. Quem será que é? Que isso? Vocês viram aquilo? Era um sapo bizarro. Olha isso. Eu nunca vi um sapo tão assustador assim. Credo, cara. Imagina você tá no banheiro e aí alguém abre a porta e é um sapo. Coitado desse cara. Tomara que ele não esteja fazendo o número 2. Mas esse daqui só foi o primeiro. E daqui pra frente vai ficar cada vez mais realista e assustador. Bora lá escolher qual vai ser o próximo mob. Eu acho que eu vou escolher esse com ele aqui. Ele tá pulando, todo fofinho. Então vamos apertar o botão e começou a girar a roleta. Tomara que não caia nada difícil. Vamos lá. Ah, tá parando, tá parando e... É, parou. 64 madeiras. Ah, cara, eu não acredito. Vou aproveitar que tem uma árvore gigante aqui. Eu vou acabar com ela. Então a arvorinha vem aqui e me dê todas as suas madeiras. Peguei bastante madeira, mas não é o suficiente não. Falta muito ainda. Eu vou apelar para as madeiras das casas dos villagers. Tomara que eles não fiquem bravos comigo. Oi, villager, tudo bom? Me empresta sua madeira? Obrigado. Já chegamos na metade. Só falta mais uma e pronto. Pegamos 64 madeiras. Olha, tem mais uma aqui até. Bora lá então desbloquear o nosso próximo mob. Que vai ser esse coelho. A gente já viu bastante coelho assustador da vida real aqui na nossa série. Será que esse daqui vai ser um coelho tão assustador quanto os outros? Vamos descobrir. Então é só a gente jogar todas as 64 madeiras aqui. Vai lá e engole tudo. Foi. Será que desbloqueou? Eita! Foi um Sping Trap! Sai daí, cara! Ele desapareceu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Sping Trap? Meu Deus! Ai! Caraca! Que susto! Ele apareceu do nada ali do lado. Deu um jump scare igual realmente o que ele faz no FNAF. Caramba, eu nunca parei pra pensar que Sping Trap é tipo um coelho assustador. Ou não sei, né? Comenta aí embaixo se o Sping Trap é um coelho. Pelo menos ele tem orelha de coelho, né? Mas ele é bizarro. Realmente, tá ficando cada vez mais assustador. E eu tô ficando com medo do que vai vir pela frente. Bora escolher o próximo. E eu acho que vai ser esse rato aqui. Nem tem rato no Minecraft. Esse rato aqui é de um mod. Mas tudo bem, né? Vamos cobrir o rato assustador da vida real no Minecraft. Vamos lá. Aperta o botão e gira a roleta. Bora lá, roletinha. Para, 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 para. E parou. É... O quê? Cinco penas de galinha. Tá bom. A gente tem que procurar galinhas pra pegar as penas dela. Cara, por que que essa roleta aqui é cinco penas de galinha? O que é isso? Caraca! Olha a vila, cara. Ela tá toda bizarra aqui. Olha isso. Metade dela foi construída lá embaixo. Tá tudo bugado essa vila. Olha isso, cara. A vila começa aqui em cima e termina lá embaixo. Mas galinha aqui é bom nada, né? Eu não tô achando nenhuma. Nossa, olha quanta maçã essa árvore suropou. Galinha! É, esse porco aqui não é uma galinha. Isso é uma galinha? Não, não é uma galinha. Só irão golem. Cara, por que tá tão difícil achar galinha nesse mapa? Nunca achei que ia ser tão difícil achar galinha no mundo do Minecraft. Tem porco, tem vaca, tem cavalo e não tem galinha. Finalmente encontrei a primeira galinha. E só tem uma, cara. Tomara que ela drope três penas pra mim. Ou cinco de uma vez. Nem sei se dá pra galinha dropar. Ela não dropou nenhuma! Ó, isso daqui vai demorar um ano. Opa, tem mais uma galinha aqui. Vem aqui, por favor. Dropa a pena. Dropa a pena. Beleza, duas penas. Mais uma aqui. Vem cá. Mais uma. Beleza, só falta uma pena. Uma pena. Ah, galinha! Que que você não droppou a pena? Não faz nem sentido. Você é uma galinha. Tem que droppar a pena. Vamos lá, galinha. Vocês duas vão ser a minha última salvação. Me droppa a pena. Beleza! Droppou. Uma peninha. E agora já temos a cinco que a gente tava precisando. Finalmente, cara. Eu não aguentava mais ficar batendo galinha aqui. Mas agora sim a gente vai poder desbloquear o nosso próximo mob, que vai ser esse rato aqui. Então vamos jogar todas as penas aqui. Foi. Será que foi? Desbloqueou? Opa, acho que sim. Caraca! É um Mickey Mouse gigante! Pera, ele pegou um pedaço da rua e ele vai tacar. Ele tacou e fez o carro voar. Caramba, corre! E... Eita! Já era. O Mickey deve ter pegado ele. Eu acho que esse daqui não é o Mickey normal, não. O olho dele tá vermelho. Esse daqui é o Mickey.exe! Caraca! E o Mickey, ele é um rato. Então faz sentido. Caraca, eu nunca ia imaginar que ia ser o Mickey.exe, mas realmente, ele na vida real é bem assustador. Mas ainda bem que esse daqui é só uma montagem, né? Não é nada real que ia ser bem assustador. Um Mickey assustador, assim, gigante, aparecendo no meio da rua, de verdade. Mas vamos logo pro próximo. Cara, eu acho que vai ser esse Enderman aqui. Olha como ele anda. A gente já viu bastante esse Enderman. Então, bom apertar o botão e tirar a roleta pra saber qual é o próximo Enderman assustador que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Tá parando, tá parando. E parou... É... 20 tintas de lula. É sério isso? Eu vou procurar 20 tintas de lula em algum lugar aqui no mapa. Na real, não, né? Eu tenho que achar a lula, não as 20 tintas. Tem um laguinho aqui, mas eu não faço a mínima ideia se vai ter lula. Acho que não. É, só tem peixe, pelo que eu tô vendo. Preciso encontrar um lago maior. Será que se a gente seguir esse laguinho... Pera aí. Nossa, tem um lagão aqui do lado. Não é possível que não tenha nenhuma lula aqui nesse lago gigante. Opa, já vi aqui que tem lula. Então vamos começar a nossa caçada. Lulinhas, vem aqui. Me dê a sua tinta. Vem aqui, lula. Já temos duas tintas. Pega mais uma aqui. E mais outra. Já consegui metade aqui das tintas. Só falta mais 10. Vamos lá, só falta 5. Eu acho que o meu machado vai quebrar a qualquer momento. Por favor, não seja agora. Ah, não. Mas tudo bem. Essa lula me deu duas tintas. Então só falta mais uma tinta. E eu só tenho uma picareta pra atacar ela. Vem aqui. Vem aqui, lula. Vou acabar com você na picaretada. Nossa, ela fugiu. Não, ela é muito rápida. Nossa, eu não sabia que as lulas eram tão rápidas assim. Mas essa aqui eu vou pegar. Vem aqui. Pronto. Conseguimos. 22 tintas de lula. Peguei duas a mais até. Então vamos jogar fora e agora sim. A gente tem todas as tintas pra desbloquear o próximo mob. E vai ser esse Enderman aqui. Então é só jogar todas as tintas. Vamos lá, engole tudo e... É um vídeo. Eita. Eita, o que é isso? É um cara no quarto com uma lanterna e... Ah! Vocês viram, né? Tinha alguém ali. Mas ele sumiu. É um Enderman mesmo. Cadê ele, cara? Ai! Que susto! Oh, não, cara. Todo vídeo que eu tô vendo aqui tem jump scare. Não é possível. Olha isso. Primeiro ele desaparece, que nem um Enderman. E logo após ele aparece na cama. Todo assustador. Credo, então se um Enderman existisse na vida real ia ser assim. Que coisa bizarra. Nossa, aquela mob que passa fica mais assustador mesmo. Mas vamos lá pro próximo. Zumbi ou gato? Hum... Eu acho que eu vou no zumbi. Vamos apertar o botão e começou a girar a roleta. Vamos lá. Cai coisa fácil. Cai coisa fácil e... Ah, não. Cara. Três Ender Pills. Eu não acredito, cara. Três Ender Pills é muito difícil. Vou ter que procurar alguns Endermans. Só que antes eu vou fazer um outro machado, porque o meu machado antigo quebrou com as luas. Já tá ficando de noite. Logo, logo vai começar a spawnar os mobs e eu vou precisar dos Endermans. E eu já vou aproveitar e fazer aqui na Minecraft Table um bote pra facilitar. E agora que já tá de noite, a gente só precisa encontrar esses Endermans. Já tô vendo que vai ser difícil encontrar, hein? Já começou a spawnar os mobs. Esqueleto, aranha... Mas por enquanto, nada de Endermans. Ui, que susto! O Kuiper apareceu do meu lado, cara! Opa! Tem um Endermans bem aqui. Endermansinho! Vem aqui... Ah, cara! Eu sentei no barco. É pro Endermans sentar. Vai, Endermans! Isso! Boa! Agora é só acabar com ele. E como ele tá no barco, ele não consegue fugir. E eu ganhei até um bloco de grama. Olha que legal. Ah, não. Aqui tá cheio de esqueleto. Meu Deus! Eu poderia usar esse Endermans pra fugir, mas eu preciso dela. Mais um Enderman aqui. Vem cá, Enderman! Vem cá, Enderman! Ai, coloca o bote! Venha! Sobe, Enderman! O quê? Ele não subiu no bote! Vai, Enderman! Que isso! Boa! Subiu! Agora é só acabar com ele e torcer pra ele dropar Enderpeel. Porque tem a chance dele não dropar nada. E é isso que aconteceu. Tem mais uma aqui embaixo. Endermanzinho! Vem cá! Agora sim! Acabar com ele! Vem cá! Pronto! Pega mais uma! Agora só falta uma Enderpeel! Eu acho que tem um Enderman por aqui. Ah, ele tá ali! Caramba, ele escabou só com o céu, cara. Ah, não! Mas tem um zumbi também. Vamos prender primeiro esse Enderman. Será que dá pra prender o zumbi? Pronto! Agora sim! Os dois estão presos. Agora ninguém vai causar problema. Então vem aqui, Enderman! Ai, zumbi! Calma aí! Me dá Enderpeel? Eu vou deixar esse zumbi aí. Então conseguimos as nossas três Enderpeels. Antes da gente desbloquear o próximo mob, eu vou procurar uma cama aqui na vila pra gente tirar um cochilo. Tem uma cama aqui nessa casa destruída. E vem aqui, villager... Por que eu entrei pela porta? Isso não faz nenhum sentido. Mas tudo bem. Me empresta sua cama, villager. E pronto! Agora sim! Tá de dia e agora... O villager fez a mesma burrada que eu de sair pela porta. Nem precisa, porque tá tudo aberto aqui do lado. Mas agora que tá de dia, vai ser mais fácil da gente desbloquear o próximo mob. Porque vai que aparece um creeper e explode todos os nossos outros mobs. Então vamos ver agora como é um zumbi assustador da vida real. Cara, aí eu vou falar pra vocês. Eu já vi vários zumbis assustadores da vida real, mas não sei, né? Vamos ver qual é essa versão de zumbi. Então é só jogar as três enderpeels e... Desbloqueou. É, tá. Tem um cara numas pedras e aí tem outra pedra. Tem um olho brilhante ali. E ele tá se aproximando. O que que é isso? O que que é isso? Credo! Vocês viram aquilo? Era um zumbi da caverna. Mas ele é bem assustador, porque ele anda rastejando. Olha isso! E ele tem um monte de garras, cara. Que coisa assustadora! Nossa, mas o que que esse cara tá fazendo andando no meio de um monte de pedra de noite? Esse cara que tá filmando só deve ser maluco. Não é possível, cara. Mas ainda bem que isso daqui deve ser só uma montagem, né? Tomara que não seja real. Mas vamos lá pro próximo. Porque só falta dois mobs. Só falta esse gatinho aqui que tá girando e girando e girando. E esse Sain Red. Vamos no gato, né? Porque o gato acho que vai ser mais de boas. Então a gente aperta o botão e começa a girar a roleta. Vamos lá, por favor. Não quero ir minerar. Pega alguma coisa fácil. Tá parando, tá parando e... Eu não acredito! Cinco diamantes! Eu falei que eu não queria minerar. Mas tudo bem. Agora a gente vai ter que procurar cinco diamantes. Uma coisa que eu tinha percebido é que aqui embaixo da vila tem uma mega cavernona. Vamos ver se eu consigo encontrar ela. Eu acho que ela tá por aqui. Aqui, ó. Achei! Olha isso! Agora eu entendi por que dessa vila ser assim. Tem uma mega caverna aqui embaixo dela. Que doideira. E tá cheio de mob. Vem aqui, zumbi. Toma essa. Nossa, cara. Vai ser complicado aqui, hein? Ai, sai fora, esqueleto. Eu vou ter que pular aqui, hein? Vamos pular. Ai! Beleza? Ah, não, esqueleto. Sai fora! Sai fora! Ai, tem até um Creeper. Mas eu vou fazer a minha arma secreta pra defender de Creeper. Obrigado, Creeper! Já me deu as três ferras que eu precisava. Agora é só pegar pedra e depois esquentar os ferros da fornalha. Pronto, agora é só a gente fazer uma picareta de ferro. E aí a gente tá pronto pra pegar os diamantes. Tem mais alguma coisa aqui? Nossa! Tem mais uma caverna aqui embaixo? Não é possível! Que isso? Isso aqui é infinito! Caraca! Eu achei que a gente já tava bem pra baixo, mas não. Tem como descer mais ainda. Olha que doido! Isso aqui é tipo várias camadas de caverna. Mas essa camada aqui não vai ter diamante, não. Onde vai ter diamante é a parte dessa daqui. Mas aqui em cima tem uma mina abandonada. Por que dá pra achar um baú com diamante nessas minas? Eita! Pano de aranha ali. Nossa! Olha isso, cara! Isso aqui é diamante? Não. É lápis azul. Preciso de diamante. Aqui pra baixo com certeza vai ter. Nossa! Olha quanto ferro! Que coisa estranha! Cadê os mobs dessa caverna? Eu não faço a mínima ideia. Opa! Tem uma passagem aqui. Passagem secreta. Cadê os diamantes? Espera! Ah! Não é diamante. Vamos lá! Eu quero diamante! Eu quero diamante! 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 Boa! 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 Vamos lá! Um... Ah, não tem mais! Tem mais dois aqui. Vem cá, diamantinho! Vem cá, diamantinho! Já temos três diamantes! Cara, só falta dois! Tem mais diamante aqui! Boa! Nossa, dois! Perfeito! Um e dois! E pronto! Conseguimos os nossos cinco diamantes! Agora eu vou ter que voltar. E agora sim a gente vai poder desbloquear o nosso penúltimo mob assustador. E vai ser esse gatinho aqui. Ele tá girando e rebolando. Vamos ver a versão dele assustadora se vai ser assim também. Vamos jogar todos os diamantes aqui. Foi! Desbloqueou? Opa, acho que sim! Eita! Que isso? É um Cartoon Cat Titã! Olha o tamanho dele! Eita! Aí ele tirou a câmera e quando volta, ele já tá na janela! É, cara, que coisa assustadora! Imagina você tá na janela de casa e aparece um Cartoon Cat andando lá fora, gigantesco! Cara, não sei, eu acho que eu ia desmaiar, sério, não sei o que ia fazer. Realmente, esse Cartoon Cat aqui é bem assustador, né? A gente já viu várias versões de Cartoon Cat. Na real, eu acho que até é esse mesmo Cartoon Cat. Só que a cada vídeo que passa, ele fica maior e mais bizarro. Mas agora a gente já desbloqueou quase todos os mobs, só falta um. Que é um mob que nem tem no Minecraft, mas essa aqui é a versão dele no Minecraft que todo mundo conhece. Que é o Siding Head. Eu já vi várias coisas assustadoras de Siding Head. Vamos ver se esse Siding Head realista que a gente vai revelar vai ser bem assustador. Então vamos apertar o botão e tá girando a roleta. E só tem um item na roleta. Nem precisava girar a roleta, mas todo vídeo eu giro a roleta quando chega no último item. E vamos lá, tá parando, tá parando e... O item é tão grande que nem cabe na roleta. Mas eu leio aqui pra vocês, é carne de zumbi Pigman. Cara, por que não podia ser carne de zumbi? A mesma carne podre. Mas acho que a gente não pode burlar. Então isso quer dizer que a gente vai ter que ir pro Nether. Então vamos lá se preparar pra ir pro Nether. Eu só vou precisar fazer um balde. Então, Iron Golem, vem aqui. Preciso conversar com você, Senhor Iron Golem. Vem cá, vem cá. Vamos acabar com esse Iron Golem. E depois pegar os ferrinhos dele pra fazer o nosso balde. E já que eu já sei aonde tem laguinho de lava, vai ficar bem mais fácil pra gente fazer o nosso portal. Se não me engano, o laguinho tá bem aqui na frente. Aqui, achei. Mas eu preciso pegar água. Esqueci do balde de água. Vamos descer. Peraí! Nossa! Tem ruína de portal aqui na frente. Ó, mas o portal tá bem pequeno. Acho que vale mais a pena fazer do zero. Só que eu preciso de uma coisa. Ah, boa! Tem isqueiro, tem bota e tem bola de fogo também. Vou colocar essa bota. Depois pegar água. E aí sim, começar a fazer o nosso portal. E pronto. Sai água, sai água, sai água, sai água. Vambora. Vambora pro Nether. Mas bora lá, é só pegar aqui e... Ai, caramba! Não dropou carne? Dropou? Beleza? Caramba, um dropou. Mas o problema é que quando eu bato em um zumbipigman... Milhões de zumbipigmans vão vir atrás de mim. E eu vou ter que tomar cuidado. Ai, caramba! Eu peguei uma carne. Ai, ai, ai! Sai fora! Nossa, tem até Gash pra me atrapalhar agora. Nossa, vem cá, Gash! Acaba com eles! Isso! Não, em mim não! Acaba com ele. Vem aqui. Nossa, daqui é muito difícil, cara. Cara, eu tive uma ideia. Eu subi aqui numa torre e agora é só derrotar eles como se eles fossem um Iron Golem. Olha isso! É bem mais fácil. Agora sim, olha quanta carne de zumbipiglin ali embaixo. Ih, acabou o nosso machado. Ainda bem que eu tinha pedra pra fazer mais um. Vem cá, vem cá. Falta só mais um. Vem aqui. Pronto. Sete carnes de zumbipiglin. Vamos pular aqui. E depois pegar as carnes que faltam. Falta só mais uma. Nossa, tem um monte de zumbipigmin aqui embaixo querendo me pegar. Eu vou pular aqui e vambora. Um, dois, três. Foi. Ufa! Nossa, olha quanto! Eu vou usar essa espada aqui porque é mais fácil de dar dano neles. Olha isso! Eu acho que já tem carne suficiente. Vamos pegar a carne e dar o fora daqui. Já temos as nossas dez carnes aqui pra gente desbloquear o último mob. E vai ser o Siren Head. Então é só jogar as dez carnes aqui. Vamos lá, engole tudo, engole tudo. Opa, é um vídeo. Eita, é um carro e... Olha o Siren Head ali. Olha o Siren Head ali! Ele é gigantesco! Corre, cara, corre! Caramba! O quê? Ele pegou o carro e tacou no cara! Nossa! Que Siren Head forte! Eu já vi vários vídeos de Siren Head, mas esse Siren Head aqui é bem forte. Espera, tem alguma coisa aqui atrás. Meu Deus! Ah, eu não acredito, cara. Eu não acredito que... Do nada, cara, do nada. Tô vendo um monte de mob assustador e aí aparece um trader aqui. Eu não quero comprar nada de você, não. Vai embora, cara. Tô aqui de boas vendo meus mobs assustador e aparece um vendedor ambulante do nada. Mas esse Siren Head aqui realmente foi bem assustador. Mas, galera, eu quero ver todo mundo comentando aí embaixo qual foi o mob que vocês mais acharam assustador aqui na nossa lista. Então, se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!